Toda segunda-feira é dia de coleta das latinhas de alumínio. Maria Eduarda e Daniel chegaram na escola com as sacolas cheias. As latinhas são contadas. A cada cinco unidades, o estudante ganha uma grana verde com um código. Juntei algumas durante a semana e a maioria foi no final de semana. Por que trocar pela grana verde? Só por causa, pra jantar e consciência mesmo. Não é pra trocar muito não. Ao final do semestre, as latinhas são vendidas. O valor arrecadado é sorteado por meio da Loteria Federal. Carla foi a vencedora da última edição. Eu ganhei 236, ai, pouquinho, que eu não lembro muito bem. Agora em outubro é aniversário do meu pai, de 50 anos. Eu dei o book de aniversário pra ele e o resto eu comprei em roupas. E ele ficou feliz com esse presente? Aham, sim. No primeiro semestre, a escola arrecadou 75,5 kg de latas de alumínio. Isabela participou e pelas contas dela, juntou mais de mil latinhas. Eu penso muito no prêmio que tem no final, mas eu penso também na natureza, no meio ambiente, nisso mesmo. Porque a gente traz latinha pra diversão, mas tem gente que sobrevive de latinhas, né? Então é bem legal. Nesta escola, o projeto Grana Verde envolve cerca de 500 alunos do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. O projeto é uma excelente oportunidade de agregar valor à nossa proposta pedagógica, uma vez que o professor discute o conteúdo ambiental, mas ele envolve o aluno e a família dele nessas práticas ambientais. Sai só daquela questão teórica e vem pra prática também. Ele não só aprende o conteúdo, mas ele acaba percebendo que pode praticar aquele conteúdo e desenvolver a questão ambiental também no seu dia a dia. O projeto é do Núcleo de Empreendedorismo da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os coordenadores do Núcleo de Empreendedorismo pretendem expandir o projeto para outras escolas. Quem se interessar pode fazer o contato pelo telefone 2102-3427. Esse projeto surgiu em 2009 e a ideia foi exatamente incentivar alunos, de uma maneira geral, a recolher material reciclável e concorrer a um prêmio que é um incentivo para eles recolher. E hoje nós estamos procurando estender esse projeto às escolas de Juiz de Fora. Qualquer escola pode participar desse projeto. E a receptividade tem sido muito boa.